Quem Dicou Que Todo Está Perdido Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Tanta Sangre Que Se Llevo E Fio Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Não Será Tão Fácil Já Sei Que Pasa Não Será Tão Simples Como Pensava Como Abrir O Pecho E Sacar O Almas Uma Cuchillada De Amor Uma De Los Pobres Sente A Verdade Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Como Um Documento Inaliderável Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Eu Direi Las Putas De Um Mesmo Laço E Me Iré Tranquilo Me Iré Despacio E Te Daré Todo E Me Darás Algo Algo Que Me Alive Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Quando Los Atalites Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Veju A De Heinerdade E O Vengoیا Ancione E A Devecer Mi Coração Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração Eu Vengo A Ofrecer Mi Coração E O Vengo A OFRE 1980